21, 021, 56, 57, 71, 2009, 826, 005. Então, esse processo que eu estou falando da possibilidade de uso campeão de CDH1 do TJSP, que afastou a reintegração de imposto e reconheceu o uso campeão de imóvel da CDH1, é o processo, vou repetir novamente, para você achar o acorde, o processo de origem, 021, 56, 021, 56, 57, 71, 2009, 826, 005, tá bom? Então, anote aí, importante, tá? Importante. Então, mais um caso importante de uso campeão aqui para a gente discutir, mais um caso interessante. E aí, o que eu quero trazer também? Isso também é necessário e importante. Ficou, ficou também pacificado, existia uma discussão idiota se caberia ou não o uso campeão de apartamento. Gente, cabe o uso campeão de qualquer tipo de imóvel. A regra é, cabe o uso campeão de bem imóvel e bem imóvel. Mas não tem jeito, o TJ de alguns estados, alguns tribunais, alguns juízes, ficam tornando aquela situação o mais simples possível polêmica, contraditória. E aí, o que aconteceu diante dessa situação? Foi levado também ao Superior Tribunal de Justiça. E, de fato, tivemos uma decisão importante. Então, ficou determinado que é possível o uso campeão urbano de apartamento, sim. Quem decidiu isso, dessa vez, não foi o Superior Tribunal de Justiça, foi o Supremo, foi o STF, para efeitos de uso campeão de área urbana, o artigo 183 da Agostal Federal, não distingue a espécie de uso campeão. E, sim, individual, propriamente dito, ou se situado em condomínio de início, o apartamento, propriamente dito também. Além disso, os requisitos constitucionais visam regularizar qualquer bem imóvel ou imóvel, tendo os requisitos, posses, mas pacíficas, nos donos. Então, na época, houve essa discussão, mas, ainda bem, o Supremo mandou muito bem também. Seguindo esse entendimento, na época, o ministro Marco Aurélio, do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, deu parcial provimento ao recurso extraordinário sobre sua relatoria, reconhecendo que apartamentos podem, sim, ser objeto de uso campeão urbano. O julgado foi encerrado, naquela época, no plenário virtual. A decisão foi unânime e acompanharam o relator e os ministros, também, o Alexandre Moraes, o Edson Fachin, a Rosa, a Carmen Lúcia. Então, nós tivemos aí os ministros e ex-ministros, o Luiz Fux, o Mar Mendes, o Ricardo Iamondoski, o Luiz Roberto Barroso. Todos eles entenderam, de fato, suspeito. E Dias, acho que foi o ministro Dias Toffoli, se não me engano, impedido, impedido na época. O Celso de Mello não participou do julgamento, mas ficou muito conhecido. Eu lembro que o professor participou no dia desse julgamento, foi bem interessante. O caso concreto dessa situação, gente, diz respeito a uma senhora, uma mulher, de 63 anos, que prenteava, naquela época, o uso campeão de um apartamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O imóvel, ele foi financiado por terceiros. De fato, ela se tornou na de frente. Por isso, o banco financiador iniciou o processo, o procedimento para alienação extrajudicial. Nós sabemos que você paga alienação fiduciária. Quando você deixa de pagar, o banco tem direito de mandar para alienar uma extrajudicial. E foi isso que aconteceu. E, diante disso, a mulher entrou na justiça para tentar impedir a alienação e constituir-se como proprietária do imóvel. No entanto, estudando o processo, no primeiro grau, as duas ações foram extintas sem resolução do mérito. No caso da uso campeão e também a outra ação, que foi a defesa, o juízo, eu lembro, estudando esse caso, que o juízo de piso, de primeiro grau, entendeu haver impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão da autora não estaria emparada pelo artigo 183 da Constituição Federal, justamente por ser tratado de um apartamento. Decisão maluca, né, gente? Mas, interposto o recurso de apelação, foi feito o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal ainda absurdamente manteve a decisão, você vê como o Tribunal de Justiça também erra, desembargador, turmas também erram, sob o fundamento de que o dispositivo constitucional em questão destina somente a lotes, olha que absurdo, e não a unidades de um edilício, de um edifício, de um prédio, um apartamento, olha que absurdo. A decisão, gente, de segundo grau, também não foi unânime, não foi unânime não, mas, de fato, acabou mantendo a decisão de primeiro grau. E aí, em terceiro grau, conseguiu sucesso na demanda, em terceiro grau, onde houve, de fato, o reconhecimento da possibilidade de fazer uso campeão de apartamento, e a decisão foi do RE, Recurso Especial, Superior Tribunal de Justiça vai julgar, Supremo RE, Recurso Extraordinário. Então, anote aí também, o Recurso, o RE, Recurso Extraordinário, é o 305-416, que nos interessa muito também. Então, também, já estudado aqui nas nossas aulas, fazendo essa reflexão novamente aqui, então, também é importante. Então, mais uma decisão. Não poderíamos deixar de falar também, gente, então, fica definido, o uso campeão de herdeiro. O herdeiro pode fazer uso campeão, basta ter os requisitos, posse, mas pacífico, o uso do homem, e também o binômio, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Aquele herdeiro que tem a posse exclusiva, de um imóvel residencial comercial, ele pode fazer uso campeão? Sim, segundo o Superior Tribunal de Justiça, decisão também da terceira turma, que chegou ao consenso, que é possível o herdeiro fazer uso campeão, basta ter os pressupostos, além de posse exclusiva e gestão exclusiva, cumprindo a função social da propriedade. Então, anote também esse julgado, é o 1631-859. Então, veja, olha quantas decisões necessárias, importantes, que nós não aprendemos na faculdade de Direito. Então, são os segredos, que a gente não aprende, aprende no dia a dia, na advocacia prática, na vida real, na vida como ela é. Então, é importante. Agora, de fato, olha quantas novidades nós temos a respeito do uso campeão. Muitas questões polêmicas, contraditórias, se você não é um advogado atualizado, o que vai acontecer? Você vai dispensar o cliente. Não cabe o uso campeão de herdeiro. Não, o uso campeão móvel público não cabe, o departamento não cabe. E cabe, eu falo que na advocacia, gente, nós não podemos ser inseguros. Por que nós não podemos ser inseguros? Porque é todo mundo contra nós. É um judiciário que quer se livrar do processo, aplicando a jurisdição defensiva. Muitas vezes o segundo grau também. É o cliente que, quando você ganha a ação, ele te elogia. Quando você perde, você já não presta. Então, se você não tiver a cabeça muito boa, conhecer o assunto, dominar o assunto, gente, é uma profissão que você desenvolve uma ansiedade, uma depressão, facilmente, né? Que é o que eu falo com meus alunos. Então, você tem que conhecer. E a dica é que eu dou. Seja especialista. Porque quem faz tudo, não faz nada, né, gente? Não faz nada. Essa é uma realidade. Então, cuidado, né? Deixa eu mandar um abraço para a Thaís, que está nos acompanhando aqui. Um abraço, Thaís. Lembrando que quem quiser, o aluno que quiser participar de mentoria, o professor faz consultas e mentorias, entre em contato comigo. Mentoria agendada particular, pode ser online ou presencial. Será um prazer te atender. Lembrando que essa aula é a aula da pós-induação, então estamos aqui com muito carinho para poder ajudar você. Legal, fico muito feliz. Aqui também. Um abraço para o Carlos também. Carlos que está nos acompanhando também. Compre venda verbal de sessão de direitos de herdeiro. É apta a ser reconhecida como início de lápis temporal? É apta sim. Inclusive, Carlos, volto a lembrar que está pacificado na soma de posse. Eu posso fazer uso de capelho com um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse, utilizando a sessão de direitos possessores e afins. Órion Jader, passando para agradecer o doutor, assisti muitas aulas do senhor que me ajudaram demais para eu passar. Que legal, que bacana. Fico muito feliz, viu? Vem estudar. Essa pós de uso de capelho é muito bacana. Parabéns para quem está fazendo essa pós. É uma pós que faz a diferença mesmo, tá bom? É legal. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos. Até a próxima aula, tá bom? Um abraço. Um abraço.